Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Meu nome é Edna. Eu sou o Pedro. E essa é a dona Belezinha. Aqui é a nossa casa e tem dois anos que a gente mora a bordo dessa Kombi Corujinha de 1973. Um espetáculo! Já fizemos 17 mil quilômetros e nós trabalhamos diariamente pra construir aqui dentro uma casa e já tá muito perto disso terminar e eu tô muito ansiosa pra fazer um tour aqui pra mostrar tudo pra você. A gente recentemente colocou aqui esse toldo e você deve ter visto a nossa busca desesperada por painel solar. Inclusive nós saímos até do Brasil pra tentar encontrá-lo porque nós precisamos muito de autonomia, de energia pra continuar na estrada. E hoje nós vamos tentar pegar naquele circuito desse CVC que pegou fogo nos episódios anteriores e vamos tentar dar aqui uma solução para nós conseguirmos efetuar a carga das nossas baterias estacionárias com o alternador do carro. Vamos torcer pra não pegar fogo! Será que vamos conseguir hoje? Fica com a gente até o final, mas primeiro... Roda a vinheta! Tchan 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 tchan! Nós estamos aqui no Parque Municipal de Marichal Cândido Rondão. A nossa casa no lago! Nossa casa no lago, nós adorámos este lugar, ele é cheio de animais E foi aqui que eu pela primeira vez vi capivaras, o maior roedor do mundo Aqui também tem muitos patos, tem gansos, tem o famoso quero-quero Que incomoda as pessoas quando estão a dormir, quem não conhece o quero-quero Entre o episódio anterior e este episódio, nós já fomos em uma cidade chamada Toledo Que fica a cerca de 30 km daqui, porque nós conhecemos lá algumas pessoas E nós estamos sempre precisando ou de ferramenta ou de um conselho para ver como vamos fazer E nós lá conseguimos a broca 16 Conseguimos uma broca 16 para furar o painel da Kombi É isso mesmo e você já vai ver porque é que nós furamos o painel da Kombi O trabalho não para, nós conseguimos aqui uma broca 16 E estamos fazendo um furo aqui para a gente fixar aqui uns botões Que vão servir de alerta aqui para a gente A gente logo mais mostra aí como é que está o estado FURA! Nós temos aqui esses blackouts da Arpini que nos dá essa proteção Então está sol lá fora, mas aqui dentro está de show Foi aqui onde nós colocamos os nossos indicadores Aqui são luzes de LEDs que vão nos informar se alguma coisa não estiver bem Mas isso são cenas dos próximos episódios Porque hoje nós queremos colocar a Dona Belezinha para funcionar com o alternador Vamos fazer aqui uma nova experiência Não sei se você se lembra do episódio que nós tivemos tentando montar aqui um conversor DC-DC Para tentar fazer com que o alternador do carro carregue a bateria apenas com 30 amperes Ele não funcionou esta parte do conversor DC-DC Ele ardeu Eu estive vendo o multímetro que eu tinha para fazer a afinação da placa Ele não estava bom Apesar de ser novo E talvez tenha sido esse o problema Então agora a próxima experiência vai ser remover esta placa Ligar direto Depois de passar por este relé Ligar direto na bateria E verificar aqui com o nosso amperímetro Se a carga não passa de 60 até 70 amperes no máximo Porque como nós temos duas baterias de 220 amperes Nós poderíamos efetuar um carregamento até 60 a 70 amperes Sem estar a danificar a bateria Então vamos remover esta placa E vamos fazer o teste Então agora vamos ter aqui Estes são os cabos que vêm do alternador Do alternador ele já liga aqui num relé Os dois contactos Este relé é de 80 amperes Se nós quisermos transformá-lo em 160 Nós iríamos utilizar só o polo positivo nos dois E o negativo viria direto para a bateria Mas aqui na minha experiência Eu quero tentar cortar tanto o positivo quanto o negativo Então eu passei os dois pelo relé E eles saem aqui Daqui o positivo vem num disjuntor O positivo é este cabo amarelo Ele vem neste disjuntor para se der algum problema Ele disparar e desligar E depois vai direto para a bateria Nestes dois cabos Nós ainda temos aqui também este temporizador Que vai fazer com que este relé Só acione passado o X tempo que nós vamos programar Aqui neste caso estão 10 segundos Mas ele se funcionar Eu pretendo colocar com 10 minutos Que é para que o alternador Primeiro carregue a bateria do carro E só depois entra em funcionamento a carga Aqui que é para também não sobrecarregar o alternador Bora ligar e ver se isto dá certo Já fizemos as ligações aqui na bateria E agora eu vou fazer o teste Ligando aqui o meu temporizador para acionar o relé E vou verificar antes de colocar o alternador funcionando Como é que se comporta aqui o amperímetro Quando eu colocar as duas baterias em paralelo As baterias estacionárias com a bateria do carro Neste momento como podemos ver aqui Temos aqui 0 amperes entrando E eu vou ligar aqui o meu temporizador Para ele dar acesso Já deu aqui sinal Ele demora, está programado para cerca de 10 segundos Entrou agora em contacto Ele está com 0 amperes Porque nós temos aqui este disjuntor desligado Liga aqui para mim meu amor O vermelhinho para baixo Ligou Como podemos ver aqui Está passando cerca de 1 amperes 0.9 Então ele está funcionando A ligação Vamos tentar ver com o alternador ligado Quando eu desligar aqui E ele vai para 0 amperes Então está tudo funcionando direitinho Vamos agora fazer o teste ligando o alternador E vamos ver qual é a corrente Que vai carregar aqui as nossas baterias Isso que nós estamos fazendo agora É importante para que a gente continue na estrada Nós precisamos de ter autonomia E ter energia Porque aqui é a nossa casa Então a gente tem aqui geladeira A gente trabalha aqui dentro Se você chegou aí agora Não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho E continua aí com a gente nessa viagem Porque a gente tem muitos planos O nosso objetivo agora É conhecer o Pantanal E vamos ver se a gente em movimento Consegue carregar aqui as nossas baterias Meu amor já está lá na frente Colocando a dona Belezinha Para funcionar os motores A bateria trabalhando Agora que já temos o carro trabalhando E o alternador gerando energia Eu já acionei aqui O nosso disjuntor Para ele já estar ligado E agora vou ligar aqui O meu temporizador Para ele acionar o relé Quando eu ligar o temporizador Para ele acionar o relé Aqui onde diz corrente Vai aparecer indicando a corrente Que está passando Carregando a bateria Vamos lá ver Relé ligado Temporizador ligado Relé ligado Relé ligado Relé ligado Relé ligado Relé ligado Relé ligado 16 16 Amperes 15 Amperes Amperes Vai lá na frente E dá uma aceleradela No carro Só assim Só um pouquinho Sabes Mantém Parece que agora Já está estabilizando Nos 12.1 12.2 Vamos acelerar Um pouquinho O carro Agora isso, 18 amperes, 20, mais um pouquinho, acelera mais, então nós no máximo estamos aqui com uma corrente de 24 ou 25 amperes, não chegou nos 25, com o carro acelerado, penso que vai dar certo de ligar direto, desta forma, sem necessidade do conversor DC-DC, pois o conversor DC-DC que eu estava preparando seria para limitar a corrente em 30 amperes, porém nós como podemos ver aqui, a corrente não chega aos 30 amperes sequer e as nossas baterias iriam aguentar até cerca de 60 amperes, sem causar danos para as baterias, teste efetuado parece que com sucesso, deixa ai o acelerador meu bem, quando deixamos o acelerador ela nem consegue fornecer tanta amperagem, como podemos ver aqui, mas penso que é isso mesmo, agora desligando, ele corta a carga e desliga as duas baterias estacionárias da bateria lá do carro, parece que vamos ter sucesso, nós não vamos precisar então desse conversor DC-DC que eu estava preparando para limitar a corrente em 30 amperes, porque o alternador da nossa Kombi, eu não sei se todas as Kombis serão assim, mas ele não está fornecendo nem os 30 amperes, como eu coloquei o carro a trabalhar há pouco e a bateria do carro pode estar um pouco descarregada, eu vou esperar aqui cerca de 10 minutos para fazer novamente o teste e vamos ver se a corrente ainda sobe mais algum pouquinho. Já esperámos aqui cerca de 10 minutinhos com a bateria do carro funcionando e vamos fazer novamente o teste para ver se ele dá ainda mais corrente, porque se a bateria do carro estiver descarregada, ele vai precisar de carregar a bateria do carro também e por isso vai gastar alguma corrente para lá. Vamos lá, vamos lá fazer o teste, ligado aqui o temporizador, o relé acionou, dá uma aceleradelazinha aí amor, mantém mais um pouquinho, 25 amperes, cerca de 25 amperes, show de bola, 25 amperes, vai dar para nós ligarmos direto, na verdade este aparelho que nós estávamos a fazer que era o conversor DC-DC com isolamento, porque também tem o conversor sem isolamento, ele iria fazer duas coisas, a primeira seria limitar a corrente em 30 amperes que nós já vimos que não vamos precisar e a segunda seria isolar o circuito que tem as baterias estacionárias da bateria do carro, desta forma as baterias vão ficar todas interligadas, eu não sei qual problema isso pode dar a nível de bateria, se ela poderá ter algum desgaste mais rápido, se você que nos está assistindo sabe um pouco mais sobre baterias e nos consegue ajudar, fale connosco aqui nas mensagens, será que pode prejudicar alguma bateria, estarmos a ligar duas baterias estacionárias de 220 amperes com a bateria do carro, fico à espera da sua ajuda. Estamos chegando aqui na elétrica do Paulo, fica aqui mesmo em Marechal, como você sabe a gente está precisando sempre de alguma ferramenta e dessa vez a gente vai ter que fazer aqui um estranho no circuito que já está todo montado. Vai dar certo isso, então já deixa aí o seu like. E nós já estamos aqui de volta com a nossa casa no lago, no lago em Marechal Cândido Rondon, nós já montamos até ali o nosso circuito tudo direitinho, ele vai funcionar sempre que o carro começar a trabalhar, ou seja, o motor está trabalhando, ele já dá sinal para o nosso circuito ligar, ele vai esperar 10 minutos e vai colocar em carga as nossas baterias estacionárias. Vamos ficar também com a opção de desligar o circuito e não permitir essa carga. Agora, vamos ter que montar o nosso box e tomar um banho e água fria, não é? Você continua aí com a gente nessa viagem, porque a gente vai mostrando para você como é que está o funcionamento, se o alternador está carregando a bateria, se a gente está gostando do resultado. E a gente não tem água quente aqui em casa, ainda! E vamos em busca disso e vamos se ver nos próximos episódios. Você também tem a opção de ficar mais perto de nós, aqui embaixo tem um botão seja membro. Então só me resta dizer, morada nômade! Vai com a gente nessa viagem! Tchan, tchan, tchan! Tchan, tchan, tchan! Música 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 Música